Música Como um troféu No meio da luz de ganga Você me deixou de tanga Pai de mim que sou romântica e sim Pena que você não me quis Não me suicidei por um tris Pai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá bola a garganta Choro até secar a alma de toda mala Depois passo pra outra Como mudante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Pai de mim que sou romântica Quis me perder e me perder e me perder Pena que você não me quis Não me suicidei por um tris Pai de mim que sou assim No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai, diri, sou romântica Assim No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai, diri, sou romântica Ai, diri, que você não me quis Não me suicidei por um tris Ai, diri, sou romântica Ai, diri, sou romântica Obrigado.